Maurício Novaes Guedes, mais conhecido como Maurício Chapéu de Couro, foi um pistoleiro da região de Alagoas e Segipe, acusado de cometer vários crimes de mando. Porém, o crime que elevou Maurício Chapéu de Couro como um dos maiores nomes da pistolagem na região, foi a morte da deputada federal eleita pelo estado de Alagoas, Ceci Cunha, em dezembro de 1998. Nós queremos que os ladrões e os assassinos vão para a cadeia, nós queremos que os casos sejam analisados. Pessoal, e antes de começar, se vocês gostam desse tipo de assunto referente ao nosso Nordeste, então não deixa de curtir e me seguir, tá? Eu posto aqui toda semana, então me segue, isso ajuda muito o meu trabalho, beleza? E vamos para o vídeo. Maurício Chapéu de Couro nasceu em 1941, no município de Craibas, localizada na região central de Alagoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas já morreram pelas mãos ou pelo intermédio deste homem, de 58 anos, calvo, que erra a gramática e diz ser caminhoneiro. O próprio Chapéu de Couro afirma que há 20, 30 anos matou gente e que não foi nenhum nem dois. Ele era irmão do conhecido pistoleiro Floro Gomes Novaes, líder do bando Guerreiros do Sol, morto em 1971. O pistoleiro era envolvido em alguns dos maiores roubos de carga de Alagoas e maiores serviços de pistolagem, mas a justiça demorou muito para levá-lo para a cadeia. No estado de Segipte, Chapéu de Couro é acusado de cometer vários crimes de mando, sendo mais conhecido a morte do deputado estadual Joaldo Barbosa, em 2002, quando foi imputado à autoria do crime, além da morte do agiota, conhecido como Motinha, em 1999. Ele também foi condenado pela morte do empresário José Augusto Santana, assassinado a tiros em uma praça de Aracaju, em agosto de 1985. Chapéu de Couro passou vários anos preso nos presídios de Nossa Senhora da Glória, Areia Branca, Baldomero Cavalcante, em Alagoas e, por último, no Compajaf. Chapéu de Couro também atuou na Bahia. Ele era suspeito de assassinar o deputado estadual baiano Maurício Cotrim, em setembro de 2007, na cidade de Itamajuri. Entretanto, o crime que levou Maurício Chapéu de Couro a ser conhecido como um dos maiores nomes da pistolagem na região foi a morte da deputada federal eleita do estado de Alagoas, Ceci Cunha, em dezembro de 1998. Chapéu de Couro foi acusado de executar a deputada e seu marido a tiros, no dia em que ela foi diplomada. O crime foi praticado a mando do então suplente, Talvani Albuquerque, que foi preso e condenado pela autoria intelectual do crime. Apesar de ser acusado e ter sido o principal executor da deputada federal, a polícia não conseguiu achar provas concretas que ligasse o crime ao pistoleiro. Por isso, o Chapéu de Couro nem chegou a ir a julgamento. Ele chegou a ajudar a polícia a rastrear os responsáveis e ainda fala que o suplente Talvani que mandou da fina deputada e disse que o mesmo também procurou para matar um deputado chamado Augusto Farias por 200 mil reais. Porém, o Talvani negou que tinha contratado o Chapéu de Couro, mas ele acabou sendo preso. Contudo, as leis do nosso país não são as das melhores e, por isso, ele teve sua pena reduzida e depois acabou sendo solto. Esse crime repercutiu bastante na época e o Chapéu de Couro levou de vez a alcunha de um dos maiores pistoleiros da região. O caso Sessi Cunha foi julgado em janeiro de 2012. O ex-deputado Talvani Albuquerque foi condenado a 103 anos e 4 meses de reclusão como autor intelectual. Além dele, outros acusados foram condenados a cumprir pena em regime fechado. Chapéu de Couro e seus três irmãos são acusados de terem praticado 100 assassinatos no Nordeste. E para identificar que ele tinha uma pessoa marcada para morrer, Chapéu de Couro usava a expressão Tenho um litro de mel, frase repetida por ele em vários anos de ação delituosas. O pistoleiro foi preso pela última vez em agosto de 2013, na Operação Valkyria. Ele era acusado de integrar uma quadrilha acusada pelo menos de 17 assassinatos, além dos crimes de tráfico, roubo de carga, agiotagem, receptação e estelionato. Ainda segundo a polícia, os crimes eram praticados para esconder a origem ilícita do patrimônio construído através do crime, caracterizando a lavagem de dinheiro. Durante a operação policial foram apreendidos 34 veículos entre motocicletas e automóveis de luxo, avaliados em mais de um milhão. Também foram apreendidos 7 armas de fogo, mais de R$ 1.200 em dinheiro, joias, aparelhos celulares e mais de um milhão em cheque de terceiros e drogas. Ou seja, foi uma grande operação que resultou na apreensão do Chapéu de Couro e desmontando uma grande quadrilha. E na manhã do dia 26 de fevereiro de 2014, o Maurício Chapéu de Couro morre aos 72 anos de idade. Ele teve a morte cerebral atestada pela equipe médica do Hospital São Lucas, na zona sul de Aracaju, Sergipe. O pistoleiro condenado em crimes de pistolagem como o assílio da deputada federal alagoana, César Cunha, nos anos 90, foi hospitalizado na noite de ontem, vítima de um AVC e não resistiu. E assim acaba a história de um dos maiores pistoleiros que deu fim a muitas vidas e até pessoas importantes, como deputados e empresários. E ao contrário de muitos que entram para essa vida de crime, o pistoleiro teve uma vida longa nesse ramo, pois só teve seu fim aos 72 anos e foi por conta de um AVC. E em 1999, antes de morrer, ele ainda fala para a Folha de São Paulo que não sabe quantas vidas seifou, mas que todas elas foram para vingar a morte do seu pai, que morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, isso me ajuda bastante, tá? Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos, eu sei que colocando Deus na frente a gente consegue. Eu irei deixar aqui também no card o vídeo do Menino Aranha, que entrou para o mundo do crime muito cedo e teve um final triste, tá? Um abraço, fiquem com Deus. As grandes mídias de TV estão perdendo espaço para a internet, pois a atenção das pessoas estão cada vez mais nas redes sociais e onde a atenção do público está é onde vai o dinheiro das empresas. Então, se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet, sem precisar mostrar o rosto, é só você clicar no primeiro link da descrição, que lá você vai ter o direcionamento de um dos maiores caras da internet, o Peter Jordan. Ele tem várias empresas nas redes sociais e sabe do assunto. Eu fiz o curso dele e aprovo. Então aproveita essa oportunidade e clica no primeiro link, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje.